Blessing, Bocaia Arta Negra Gatinho, 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 minha Aonde será que ele foi parar? Em cima do telhado da vizinha deve estar Eu vou pegar ele, eu vou pegar ele Aonde será que esse gato pode estar? Ele tá na casa da vizinha, em cima do telhado Ele tá na casa da vizinha, em cima do telhado No meio da rua Ele tá na casa da vizinha, em cima do telhado Ele tá na casa da vizinha, em cima do telhado No meio da rua Quietinho, gatinho, 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 minha Quietinho, gatinho, 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 minha Miau... Quietinho, gatinho, 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 miau Quietinho, gatinho, 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 miau Miau... Miau... Tchau, pessoal! Aonde será que ele foi parar? Em cima do telhado da vizinha deve estar Eu vou pegar ele, eu vou pegar ele Aonde será que esse gato pode estar? Ele tá na casa da vizinha, em cima do telhado Ele tá na casa da vizinha, em cima do telhado Ele tá na casa da vizinha, em cima do telhado Ele tá na casa da vizinha, em cima do telhado No meio da vizinha, em cima do telhado No meio da vizinha, em cima do telhado